Oi pessoal, estou aqui no trevo aqui do Bodaçado, São José do Belmão É só você que não é inscrito no canal Sertão da Gente, se inscreva, deixa o like Compartilha o vídeo aí com os amigos Vou mostrar pra vocês aqui o trevo, o Bodaçado Aqui galera, nessa direção, é pra Belmonte, logo ali na frente tem um arco Aí onde a galera espera pra ir pra Salgueiro, Belmonte, Serra Talhada Aí galera, São José do Belmonte, 19km Logo ali na frente do arco Ali no sentido Salgueiro E ali no sentido Serra Talhada Galera, o joinha é muito importante aí pro canal crescer Não esquece galera de deixar aquele joinha bacana Tá aqui esperando o colega meu galera, vem de Salgueiro Eu acho que ele tá chegando aí nessa van aí galera Chegando ali de Salgueiro O Brasil está chegando ali daqui Belbarão tá vindo de Salgueiro Tá chegando aí nessa van aí Chegando ali de Salgueiro Tá chegando pessoal aí, mas eu acho que ele não vem nessa van Daqui a pouco ele tá chegando aí Vem buscar um colega meu Aqui no trevo aqui de... O trevo do Bodaçado Daqui a pouco ele tá chegando Vem buscar ele, leva ele pra São José do Belmonte Tá trabalhando lá nas placas solar Da nossa cidade Aí ele chegou nessa van mesmo aí galera Belbarão E aí Bel, a viagem aí foi boa? Muito bom, muito bom Agora de volta pra minha terra É isso aí A motinha já tá ali galera Pra nós ir E Belbarão tá aqui Vim buscar ele pra ele trabalhar um pouco nas placas solar Isso aí galera, até o próximo vídeo Tchau, tchau